Estamos de volta pra mais um podcast. Meu nome é o Ronaldo e estou aqui junto com a nossa querida Thalita. Eu nunca deixo me apresentar, né? Não deixo, não. Machista. Não preciso se apresentar. Machista. Falando em machista... Machista. Então tá bom. Falando em machista, já vamos pipocar o podcast de hoje falando sobre o seguinte. Na primeira saída, sabe? Na primeira comida. Quem deve pagar? O homem ou a mulher? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Quando você sai com a garotinha na primeira vez? Primeiro encontro. Primeiro encontro. Aquele onde... Né? Ali você vai saber se você vai querer ficar... Vai querer o segundo encontro. É. Já a Thalita não. A Thalita antigamente era assim. No primeiro encontro, a gente vai decidir se ela ia querer casar ou não com a pessoa. Ah, então é engraçadinho ele. Mas verdadeiro, né? O importante é isso. Engraçado, mas é verdade. Então, quem deve pagar no primeiro encontro, Thalita? Esse assunto é meio complexo. É complexo por quê? Porque você é mulher? Não, porque eu sou mulher e porque eu sou mulher. Não, gente. Eu acho que, tipo assim... Eu acho que cada um tem a sua cultura e cada um tem o seu jeito de pensar. Então, isso aqui não vai ser julgar o meu pensamento que não é meu pensamento. Eu estou só jogando no ar. Meu Deus do céu. Não, eu acho que... Fala sem medo, mulher. Eu acho que, tipo assim... Será mulher que honra a cueca que você veste, não? Posso falar? Eu não acho que é a obrigação de uma pessoa pagar. Não, 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 não. Deixa eu falar, véi. Você não acha isso hoje ou você sempre achou isso? Deixa eu contar. Antigamente... Conta a história pra nós. Antigamente, eu pensava... Você era da roça, né? Você era aquela menina lá do interior do Goiás, do Jatai do Goiás. Isso. Bem do interior. Aquela cidade que tinha até dono, né? Exato. Tem dono até hoje. É uma fazenda que hoje eles consideram uma cidade porque já tem 10 mil habitantes. Não, tem... Acho que tem 100 mil. 100 mil. Nossa. Se lá em Jatai tem 100 mil, Thalita, dava pra você conhecer todo mundo. E se você conhecesse todo mundo, nosso canal já teria 100 mil de inscritos, Thalita. 100 mil? Quantos que tem em Baladares? Um milhão deve ter. Não, na Baladares não tem muita gente, não, porque tá todo mundo aqui na América. Population, 105 mil habitantes. Aonde? Em Jatai. Em Jatai nem é a cidade, Thalita. 120... Mas volta ao assunto que interessa. 100 mil habitantes, my friend. E por que que no seu canal não tem 100 mil inscritos ainda? Por que que lá em Baladares, aqui os valadares não tá tudo aqui, povoando aqui? O quê? Os valadares não tá povoando o canal. Volta, volta, volta. Ok. Então... Os que estão em Baladares, vai. Não, então... É... Eu acho, na minha opinião, gente, que... Até agora você não falou, vai. Então, antigamente eu achava que o homem era a obrigação do homem pagar. Sempre ou só na primeira? Seja sincera, essa cachorra. Seja sincera. Nossa, vamos chamar de cachorra, hein? Óbvio, sim. Seja sincera. Eu acho que tá meio alto. Mas eu acho... Quem cantoala aqui sou eu. Quando eu achar... Eu não tô querendo me pronunciar muito... Não, fala. Não, não, não. Antigamente... Peraí, deixa eu te falar uma coisa. O que você falar, você nunca vai ser julgada. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui no canal. Tudo que você fala, você pode falar bosta. Você pode falar mal de mim. Que o pessoal não vai ficar com você. Ah, porque eu sou mulher? Não, porque você é bonita. Ah. Porque você é mulher. Ok. Então, fica tranquila. Então, eu sempre achei que o homem deveria pagar. Só na primeira ou em todas? Em todas. Uuuuh. Ué, se você quer saber, eu vou falar em todas. Então... Ok, continue. Então, tipo assim, meu pensamento era esse. Mas por que que eu pensava assim? Porque eu não pensava... Eu pensava só... Só em você. Não é só em mim, mas é porque eu fui criada assim. Entendeu? Eu fui... Calma aí, calma aí. Não, deixa eu falar. Eu tô deixando você falar, mas eu quero fazer perguntas entre cada ponto que você coloca. Você foi criada assim, então seu pai te ensinou. Seu pai e sua mãe te ensinou, tá leita? O homem tem que pagar pra você. Eles te ensinaram isso. Não foi assim, sentou comigo e falou, olha, todo homem tem que pagar pra você. É assim. Não. Mas o modo de explicar era assim, o homem tem que ser cavaleiro, o homem tem que fazer. Tem que... Não... O homem tem que, tipo, querer te pagar o jantar. Tem que fazer as coisas pra você. Entendeu? Tem que fazer as coisas pra você. Então eles te ensinaram como o homem tinha que ser com você, não como você tinha que ser também. Não, me ensinou que eu tinha que ser uma mulher virtuosa. Não, 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 não. Mas minha mãe me ensinou que eu tinha que cuidar, que eu tinha que clavar vasilha. Porque, sério, não, 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 ai. Mas, então, essa parte, assim, é bem do interior mesmo, que o homem tem que pagar. Porque é a cultura, é todo lugar, é assim, a maioria dos lugares que o homem tem que pagar e a mulher só vai, né, comer, recomer. Então, tipo assim, como eu pensava antigamente, era que o Ronaldinho tinha que pagar todas as saídas e eu não pagava nada. Mas, eu oferecia... Mas, tem muitas mulheres que ainda pagam. Não, tem muitas mulheres que ainda pensam assim. A maioria. E não tô falando que é certo e que é errado, né. E aí você vai de cada casal. Às vezes o cara gosta de pagar e a mulher gosta de que o cara paga. Então, é um casal bosta. Porque eu digo que o cara não tiver dinheiro pra pagar, o que que vai acontecer? Vai acontecer divórcio. Não, mas isso sobre questão de pagar. Eu acho que hoje, Thalita pensando hoje, eu acho que no século XXI, as mulheres são muito dependentes. Independente. É, dependente, porque senão depende de você, né. Independentes. Eu acho que não tem a necessidade de você pagar pra mim. Igual, se eu quiser comprar um iPhone, eu vou lá e compro um iPhone com o meu dinheiro. Agora, se você quer pagar pra mim um iPhone, que no qual eu tô precisando, iPhone X. Eu também. Você pode ir lá comprar e você vai me dar. Mas, é tipo assim, eu posso comprar pra mim. Entendeu? Eu acho que hoje... E o que causou você mudar de ideia? Te achar que o Ronaldinho precisa ser seu pai? Quer dizer, o que paga tudo pra você? Não. Então. Eu... Foi... Foi... Não, foi o nosso relacionamento. Porque no começo você também pagava tudo. Acho que a gente foi crescendo junto e foi vendo que não dá certo isso. No nosso relacionamento. Mas, tem uma pessoa que conversou com você também? Não lembro. Ok. Da igreja, falou que você tá lendo, né. Assim, as coisas também. Ah, foi. Eu lembrei. É. Foi. Verdade. Que não é assim, que não é só o homem que tem que pagar. Especialmente hoje. Porque o que acontece é o seguinte, a cultura mudou, as coisas mudaram. Hoje a mulher pode trabalhar, hoje a mulher pode ganhar o mesmo tanto que o homem. Então, não há necessidade do homem pagar, sendo que não é só ele que ganha o dinheiro. Dentro da casa. Eu acho que... Mas só que essa ideia ainda está funcionando hoje. Mas com o tempo vai acabar. O qual já tá acabando. O Thalita, uma mulher moderna, hoje já não pensa dessa maneira, né. Modernizou. Hoje não respeita o namorado, não tem reverência, nada. Antes você queria viver a vida da mamata, né. O homem cheira. Você trabalha, vai ganhar bem. O homem também. Porém, o que é seu é seu, o que é dele é nosso. Você queria essa ideia, né. Não, é verdade. Do cara pagar tudo, sendo que você também tinha condição de pagar. Essa vida, Thalita, eu também quero. Eu também quero uma mulher que pague pra mim, sendo que eu posso pagar pra nós dois. É bom demais, né. Não, mas, cara... Hoje, o negócio é o seguinte. Se você coloca, se a mulher colocar no lugar da mulher... Thalita, sete anos atrás, não falaria isso. Não. Não aceitaria. É a obrigação do homem pagar pra mim. Hoje... Que ele tem isso. Hoje, a Thalita, lembrar que ela pensava assim, ela fica com vergonha. Eu fico pensando assim, cara, por que que eu pensava... Por que que você pensava assim? Mas, tipo assim, tem gente que pensa assim, quando tem nada contra. Mas é uma coisa que eu mudei o meu pensamento, a minha maturidade. Porque, tipo assim... Deixa eu falar, velho. Ok, tá. Desculpa. É século XXI. Eu acho que o homem e a mulher têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Uma coisa... Vamos supor, vou dar um exemplo. O homem... O homem pode... Vou colocar... Vou entrar bem profunda. Vai, profundo. Vai. Sem lubrificação. Mas, então... O homem... Eu não sou feminista, não. Eu acho que é, tipo assim... O homem pode falar de sexo normal, assim... E a mulher não pode. Eu já acho que isso não faz sentido, entendeu? Porque cada um... Se você quer falar... Não tem... Eu acho que não precisa ter essa... Fechar muito. Porque é... Você é homem, você pode. Você é mulher, você não pode. Eu não gosto desse negócio. Então, você é feminista? Não. Não. Eu sou... Eu sou no meio termo. Eu não sou nem feminista. Eu sou macho... Exato. Eu sou macho-fêmea. Então, macho-fêmea é macho-fêmea. É, outros quentes, né? Só que, gente... Eu tenho uns pensamentos muito cabulosos. É, os pensamentos que eu tenho colocado na cabeça dela. Não. Nada. Ó, ok. Mas voltando ao assunto do que a gente tá falando. É o seguinte. Igual eu cheguei pra você, quando você ainda não tinha a sua mente formulada sobre esse assunto, eu falei, Thalita, raciocina comigo. Eu, homem, por que que eu vou querer namorar com uma menina pra pagar tudo pra ela? Entende o que eu quero dizer? Se você fosse homem... Você, Thalita, você queria namorar com um cara onde você teria que pagar tudo pra ele? Não. É ou não é? É. Por que? Você tá querendo namorado, você não quer um filho? Exato. Agora, vira a moeda. Por que que eu trabalho tudo, tenho meu dinheiro, eu vou querer arrumar uma namorada só pra gastar dinheiro? Só pra eu ter que pagar tudo pra ela? Verdade. É uma despesa que eu tô arrumando pra minha vida, então? Ah, mas você vai ter uma namorada, não sei o quê. Calma aí. Tudo que ela tá me dando, de atenção, amor e carinho, eu também tô dando. É. Mas por que que eu tenho que pagar todas as vezes? Que a mulher é mais especial. Ah, e cada um dá um valor, né? Você tem que se amar primeiro, não é não? Exato. Mas, cara, igual eu tô te falando. Eu acho que, tipo assim, porque quando depois que você casa, que a gente não casou ainda, depois, acaba que o dinheiro é dos dois. Então, se é dos dois, acaba que quando você tá namorando, eu tenho que pagar e você tem que pagar. Então, o dinheiro é dos dois. Entendeu? Entendi. Nada mais dá bom. Não, eu tô falando assim. Igual, não. Eu tô falando assim. Igual, a gente tá namorando. Eu pago, você paga. Tem vezes que a gente sai... Ela mesma. Não faz sentido eu ter que pagar tudo pra você, porque aí, tipo assim, Você é minha filha? Você nunca vai casar comigo, né? Por que que... Melhor ficar sozinho. É. Entendeu? Por que que eu sempre vou ter que pagar pra você? Não faz sentido. Sendo que você também trabalha, você também ganha dinheiro, você também tem condição. Uhum. Se for assim, eu queria ser mulher. É, é, é. Porque, tipo assim, você arrumou um namorado pra sua despesa diminuir, porque agora eu vou ter que pagar pra você. Se você é solteira, você ia ter que pagar a sua comida. É. Agora você arrumou um namorado pra você poder... Não faz sentido, entende? É. Eu, igual eu falei, eu acho que tem que vir dos dois lados. Eu acho que tem que ser... Ah, mas a pergunta era, quem deve pagar na primeira noite? Aham. É. Quem deve pagar pelo motel? No motel, velho. Ah, pelo lanche. Pelo lanche. Eu acho que... Posso falar? Posso jogar no... Minha filha, pode falar. Eu acho que tem que ser o homem, porque eu acho que o homem pode oferecer e falar, eu não, eu vou pagar, mas a mulher também tem que colocar, não, 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 vamos dividir então, vamos, vamos, entendeu? Brigar pra poder pagar, não brigar pro Charmin, mas brigar porque realmente ela quer pagar. Mas eu acho que esse negócio, pra mim, eu acho chique, entendeu? O quê? Tipo assim, um homem pegar e falar assim, não, eu vou pagar, eu quero pagar, entendeu? Porque ele quer pagar, não porque mostrar, igual aquele exemplo que você falou do cara que, não sei qual que é, um dos famosinhos que pagou lá. Porque é o seguinte, eu, por exemplo, eu hoje, se eu saísse com a menina e, claro que eu não me vejo saindo com nenhuma outra menina, não porque eu já tenho uma namorada perfeita, né, deixa eu deixar bem claro aí, né. Às vezes eu falo mentira, mas tá bom. Mas, hoje, se eu saísse com a menina, certo? E eu vou lá, eu vou pagar, é claro, eu convidei ela pra sair, eu, a não ser se ela me convidou mesmo, assim, se ela me convidou, beleza, ela me convidou, agora eu pago porque ela me convidou. Mas se eu convidei, é mais que obrigação minha pagar, porque eu convidei ela pra sair, certo? Então, mas se na hora de pagar, ela não oferecer pra pagar, hoje, eu já não sairia com ela de novo. Se ela oferecer pra pagar, eu não ia deixar ela pagar, eu ia pagar, mas aí já ia ser diferente, eu já sairia com ela de novo. Mas aí que tá, eu já ouvi pessoas, mulheres, dizer que se o cara não pagar, ela não sai com ele na segunda vez também. Ué, mas aí, como assim? Então é a mesma coisa que você falou. A mesma coisa que eu falei. Porém, o meu negócio é, se ela não oferecer pra pagar, eu não saio com ela de novo, porque ela já tá achando que é a minha obrigação pagar. É. Entendeu? Entendi, entendi. Faz sentido. E eu também sou a mesma coisa. E eu acho que, tipo assim, que a mulher não precisa dizer, brinca, não, vou pagar, não. Não, é só, tipo assim, não, vamos dividir. É só oferecer aquela intenção, entendeu? Exato. Igual uma vez a gente saiu, turma, minha família, aí o namorado da minha mãe ofereceu pra pagar. Mas eu queria pagar também. Mas eu te falo, Thalita, ele tá querendo pagar, tá sendo um prazer pra ele, um presente pra ele. Agora, se você começa a falar que você quer pagar, já se torna um desrespeito, né? Não, eu sei, mas não é que eu queria pagar, tipo assim, mas eu queria pagar, tipo assim, não precisa ser pagar pra todo mundo, cada um que trabalha, entendeu? Eu acho, esse que é o meu pensamento. E outra coisa, quando eu namorava com o Ronaldinho, mentira. Quando você não namorava? Quando eu não namorava, não namorava. Sua vida era uma bosta. Não, é. Você tava perdida. Eu não namorava. Tava mais perdida que dente na boca de banguela. Mas é, então, eu saí com o rapaz. Beleza, esse rapaz... Bosta, foi ruim, não foi? Gente, cara, acho que foi o pior encontro da minha vida, sem brincadeira. Fora os que eu já tenho com o Ronaldinho, todo dia. Mas sério, o cara, muito doce. Muito gente boa. Você saiu de lá com diabetes. Nossa. De tão doce com o cara. Nossa, eu falo, não filho, acorda pra vida, não é assim não. Vamos, macho. Cadê o alfa? Sai. Não, não. Aí, quem tá sendo? Ele abriu a porta pra você? Não. Puxou a cadeira pra você sentar? Fez tudo isso. Ele fez tudo isso. Muito cavaleiro, muito doce. Aí, na hora de pagar a conta. Aí, beleza. Eu falei, vamos pagar a conta, tudo. E na época, eu não trabalhava. Então, minha mãe que me dava o dinheiro. Eu já tinha o quê? Meus vim, dezoito, dezessete. É, dezoito. Eu ia fazer dezoito. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Gente, eu não tô falando que o rapaz era gente boa. Rapaz, você já tá assistindo aí. É você mesmo. Mas é. Aí, beleza. Aí, sabe o que ele fez? Na hora de pagar, ele pegou o cheque, olhou o cheque e me deu o cheque. Tipo assim, pegou, olhou e me mostrou o cheque. Tipo, o preço, né? Me mostrou a conta. Aí, eu falei, não sei o que que tá significando isso. Minha cabeça é de quê? Que o homem tem que pagar sempre. Na época, você tinha essa mentalidade errada. A mentalidade pré-Ronaldinho. Pré-Ronaldinho, é. O Ronaldinho mudou a minha vida, gente. Mentirosa, gente. Mudei pra melhor, né? Não mudei, eu melhorei, né? Não, é. Aí, gente... E piorei muitos aspectos também, então, deixa pra lá. Então, aí eu falei assim. Aí, ele me mostrou, eu falei, mas o que que esse cara tá querendo? Você nem chanque, tipo assim, oferecer em pagar nem nada. Aí, ele colocou. Aí, ele colocou o dinheiro e me deu o cheque. Aí, eu falei, não tô entendendo o que que ele tá querendo dizer. Porque ele não me falou nada. Mas ele colocou só a metade do dinheiro? Colocou só a metade do dinheiro. Aí, eu falei, ai, véi. Você não tinha dinheiro, não? Não, claro, eu levei dinheiro, porque eu, né? Minha mãe não ia deixar eu sair de casa sem dinheiro. Cara, na hora que eu vi... E foi a mulher da igreja que arrumou ele pra mim. Cara, aí, beleza. Aí, aí, véi. Nossa, na hora que eu vi que ele me passou o cheque, eu peguei o cheque e falei, não acredito que esse cara tá querendo dividir conta comigo. Ah, nem lembro. Nossa, quanto tempo? Mais de sete, mais de seis, né? Mais quatro, sete anos. Só que você tá perdida, comigo já tem cinco. Pois é, cinco anos que eu saí. Aí, gente, na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, que mundo é esse? Não, onde que esse cara tá vindo? E na hora que eu paguei, eu paguei. Eu paguei minha metade. Eu entrei dentro daquele carro, eu bati a porta. Sério, véi? Não, eu fiquei muito chateada. Sério? Véi, véi, você não tá tendo noção. Aí, eu bati a porta, chateada, pura, chateada, assim. Nossa. E aí, eu paguei tudo. Aí, ele conversando comigo e eu seca. Seca, mais seca do que farinha. Seca, 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 seca. Aí, chegam em casa. Ele conversando e tal. Aí, primeiro encontro. Ele vem me dar beijinho. Eu falei, não, não é assim não, filho. Você não pagou. Você vai me dar beijinho? Beijinho? Gente, sério. Véi. Por isso que eu paguei, né? Já ganhei beijinho. Mentira. Mentira, não ganhei beijinho em primeira vez também, não. Eu que não, eu tentei. Minha filha, foi seis meses pra eu começar a entrar no sacado. Né? Nossa, gente. Ronaldinho, outros 500. Outra história pra contar. Aí, beleza. Aí, eu falei assim, beleza. Aí, depois eu conversei com a mulher dele e falei, nunca mais. Nunca mais. O cara, ele me mandava mensagem, eu nem respondia. Só porque você teve que pagar metade? Eu acho que foi. Foi. E hoje? Não, foi por causa que a atitude dele, na minha mente, não foi... Não me atraiu aquilo. Não me colocou... Por causa da maneira que... É mais por causa da maneira que você pensava na época. E também pelo fato dele ter entregado, assim, falado... Ah, sei lá. Porque o problema não é a pessoa não oferecer... O problema é a pessoa não oferecer em pagar tudo, sabe? Se ele falasse assim, não, eu não tenho... A próxima vez eu pago tudo, ou sei lá, décimo... Eu acho que é fácil falar isso agora, mas na hora lá... Ah, não, não. Qualquer coisa que falasse, você não ia aceitar. É. Então, beleza. Aí, eu fiquei chateada. Foi porque eu tive que pagar metade. E hoje, se fosse hoje, eu, hoje... Você ia oferecer pra pagar. Eu ia oferecer pra pagar. Mas, se ele deixasse eu pagar, eu também não sei se eu voltaria a encontrar com ele de novo. Não porque... Aí que tá. Não porque ele não paga... Eu paguei a metade, porque eu ofereci, claro. Se a pessoa tá aí que ela aceita. Ainda mais americana. A americana não tem disso. É metade, metade mesmo. Então... É... Tipo assim... Eu acho que essa atitude me chama a atenção. Não porque o cara quer provar que ele tem dinheiro, ou porque ele quer me conquistar por causa do dinheiro. Não, porque eu acho que, pelo primeiro encontro, a atitude poderia... Tinha que vir do homem, entendeu? Por ser homem, macho. Tipo assim, eu... Você não era alfa, né, Thaleta? Alfa, é. Você tá com alfa, né, Thaleta? Eu nem vou rir, porque senão, gente... Minha vida já piora tudo. Do conta. Mas é, então eu acho que o primeiro encontro, o rapaz tem que pagar, não. Cada um faz o que quiser. Mas eu acho que a mulher tem que oferecer também de pagar. Hoje em dia. Hoje em dia, a mulher tem que... Tipo assim, vamos supor, quando eu e o Ronaldinho saem. É vice-versa. Hoje não, hoje não tem como. Tipo assim... Hoje, se você, depois desse tanto tempo que a gente tá namorando, você achar que eu tenho que pagar... Eu não estaria com você. Mas tem gente que... Porque eu ia ter muito mais dinheiro solteiro, se eu tivesse que pagar tudo pra você. Não faz sentido. É, é. Entendeu? Por que eu ia querer namorar com uma menina, sendo que eu ia ter que ficar pagando tudo pra ela? Não faz sentido nenhum. Nenhum. É, é. Tipo assim... É verdade. É, mas isso é... E eu acho que as mulheres têm que se colocar no lugar dos homens. Ok. E colocar... É o que eu... Foi da maneira que eu mostrei pra você. Posso falar? Desculpa, me perdiu. Posso falar? Os homens hoje também nem respeitam as mulheres. Também não é só como é que eu sou um bosta. Pô, eu tô tentando falar, mas é... Eu sou um merda, meu irmão. Mas o quê? Deixa eu desligar meu microfone. Porque a gente já conversou muito sobre isso. E ele já pôs várias ideias na minha cabeça. Não, 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 não. A gente já conversou. E realmente, se você se colocar no lugar do homem, em vários sentidos... Você não vai querer ser homem, não? Você nunca vai querer ser homem. Em vários sentidos. Mas tem outros... Vários sentidos que os homens, na minha opinião, igual... Questão de trazer namorada em casa. Em questão... É lógico, é lógico. Mas a gente... Coisas que... Não vamos entrar no assunto, né? Ele tá falando só de pagar. Porque tem... Desculpa, eu te interrompi de novo. Eu sou um... Eu sou um bosta. Não, isso aí... Todo mundo tem certeza. Todo mundo já confirmou isso, já. Hein? Mas... Porque eu já ouvi meninas falando, cara. Não, o homem que tem que pagar. E falando com uma pessoa mais velha. A pessoa mais velha falou... Não. Nós somos século XXI. Você também trabalha? Ele não tem que pagar. Não, tem que pagar metade, metade. E a menina achando que ela tava certa que o cara tem que pagar. Aí eu pergunto... Se você fosse... Pensa você agora. Se você fosse homem. Você ia querer pagar tudo? Com certeza? Não, cara. Ah, eu ia. Porque esse homem ia querer mostrar... Calma. Não mente, não. Não mente. Ok. Você não precisa ser homem. Você é mulher. Você vai... Por que você não pode pagar tudo, então? É. Não tem o porquê. Você ganha dinheiro. Você também trabalha. Aí é outra coisa. Por que você não pode pagar e o cara não? Exato. Vamos supor... Ah, é a cultura. É, tem outra... É, tem isso também, né? Entendeu? Mas vamos supor... Se o cara tá sem dinheiro... Véi... O que é o custo você pagar? Isso depois do primeiro encontro, né? Vamos supor que você tá junto com o cara, tal. Seis meses, o cara fica duro, sei lá. Você quer sair. Por que é o custo você levar o cara pra trabalhar? Pra sair e pagar pro cara, entendeu? Eu acho que, tipo assim... Eu acho que um problema, nós mulheres, que a gente tem a expectativa que o homem tem a obrigação. É isso que eu acho errado. Eu acho que não tem que ter a obrigação. Tem que ter o prazer. Exato. Exato. Eu acho que cada um tem que ter o prazer. E tanto é que hoje eu tenho o prazer de pagar porque eu acho massa eu pagar. Entendeu? Porque eu não sou... Eu sou macho fêmea. Entendeu? Eu transformei essa mulher num macho, velho. Não, e no qual é muito prazeroso, cara. Você paga. Você fala assim, eu paguei. Nossa, eu gasto dinheiro que se bosta. Tá vendo, né? Aqui, agora eu não falo. Igual eu vi um esquete uma vez. O casal tava saindo do motel. Aí na hora de pagar, a pessoa falou, ok, 70 reais, um exemplo. Aí falou, ok, 35. A mulher olhou pra ele tipo, assim, como assim? Como assim? Prefiro não comentar. Mas raciocina, Thaleta. Raciocina. Não precisa comentar não, mas raciocina comigo. Os dois fizeram a mesma sacanagem lá dentro do quarto. Uhum. Por que que só o cara tem que pagar o quarto? Ah, velho. Aí no vídeo ainda, aí piora um pouquinho a situação. Aí o cara vai e fala, ah não, não é 35, 35 não. Quanto que foi o óleo? Porque você que quis o óleo, não queria o óleo. Oh my God, sério? É na esquete, né? É a zoeira. Ah, tá. Você que quis a lubrificação, eu falei que não precisava. Então, é 7? Então é 42 pra você. Entende? Entendo. Eu não quero entrar tão fundo nesse assunto. É, melhor não. Deixa só nessa parte. Porque eu vou falar uma opinião rapidinho. Por que que só o cara tem que pagar, ela não pode pagar, sendo que os dois participaram do negócio? Uhum. Você quer responder? Não. Fica calado. Não quer responder? Não. Se ele tá só, ele tá pagando, se você paga pra ter uma relação, isso se chama... Não fala, velho. Isso se chama... Não sei. Não vamos falar a palavra que começa com pro, isso termina com a instituição. É a pro-constituição do Brasil, né? Então, aí fica. Aí fica a questão. Ixi, velho. Ixi. Vamos deixar por aí. Eu acho que você pode que acham que deu. Deu. O assunto era outro. O assunto era outro, mas já tá aí. Já tá entrando muito profundo. Já tá muito profundo. Mas eu acho que vai de cada um. Cada família tem... E outra coisa. Aí que tá. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Pode falar. Cada família tem uma coisa. Porém, hoje, você já tá na... Não você. A pessoa sai de uma cultura do Brasil e vem pra América, onde é outra cultura. Aí você não pode querer implementar a sua cultura dentro de outro país. É, verdade. Eu sou um bosta. Eu não deixo pra falar. Não, mas o que eu ia falar... Tipo assim, até no Brasil. Se você mora no Brasil. Vamos supor. Na capital, as pessoas têm mais essa mania de fazer. Né? Cada um paga o seu. Se vira nos 30. E nos interiores que o negócio que pega feio. Porta, porteira. Entendeu? Que o pessoal acha que é um homem que tem obrigação. Entendeu? Então, eu acho que... Aí que tá. Então, nós temos que ser cabeça aberta. Minha opinião, cabeça aberta. Se você tá... Não espere que o Ronaldinho vai pagar pra mim. Se você não vai pagar pra ele. Entendeu? Minha opinião é essa. Então, a sua mensagem pras mulheres desse século é o que, Thalita? Gente, se você trabalha, você faz seu dinheiro, você não depende de homem nenhum. Entendeu? Você... Claro. Faz o seguinte. Liga pro seu irmão e pergunte a ele o que ele acha. Quem tem que pagar toda vez que sai? Ixi, meu irmão. Meu irmão. Vou ligar. Vou perguntar ao Lucas. Esquecemos dessa, né? Desse pequeno, simples detalhe, né? Faz o seguinte. Você vai ligar e... Não, você liga. Eu vou ligar pro Lucas. Mas tem que esperar, né? O quê? Cada um liga um... Não, liga. Tô procurando ele. Tá. Seu irmão não gosta de você e não te atende. Hum, como atenderás. Ok, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se meu irmão me ama. É o seu ou o meu? É o meu. Atende, por favor, Lucas. Mostra aqui pra você. Falei que o meu irmão me atende. Ô, Lucas. Quick question. Quem deve... Quem deve pagar quando sai com a mulher na primeira vez? Quem deve pagar? É. Você acha que é obrigação do homem pagar? Depende de quem chamou. Como é que é? Depende de quem chamou. Depende de quem chamou? Sim. Então, se a menina te convidar, ela tem que pagar? Eu acho que sim, né? Por que não? Por quê? Não, só tô perguntando, eu tava conversando com a Thalita aqui, antigamente ela achava que o homem que tinha que pagar. Geralmente, eu vou na metade. É? E quando você... Porque eu tô comendo também, né? É, mas e quando... E você acha que o homem sempre tem que pagar depois que já passa da primeira vez? Não. Aí sempre tem que ser metade-metade? Não. Depende. Tipo assim, se for tipo assim... Depende da case, né? Assim, se fosse aniversário dela e eu tô fazendo como presente, eu pago. Mas se for assim, saindo só pra sair... Não, metade. Metade-metade já de primeira? Já de primeira, já é. Hum, então tá. O negócio... O negócio que eu nunca teve esse problema com o Manola, não. A gente sempre paga na metade. Ah, tá. Deixa nisso. Beleza. Why? Não, eu só tava discutindo aqui com a Thalita. Ah, não. É, a parte que eu acho que eu acho... É. É, mas é... Já é 2019. Mulher tem que se virar. É. Não tem nada a essa merda de ficar pagando, não. Beleza, então. Valeu. Ué, ué. Outra coisa também. Ah. É 2019. Então não tem desculpa pra mulher não pagar. Porque mulher pode trabalhar fora de casa. Hum, nossa. Amém, irmão. Pode falar. Você fala isso porque você já tem namorada, né? Já tá no contrato, você não precisa sentir outra mulher. Ué, claro, né? Também. É... Não coloca em estar ao vivo não, tá? Vou ter que conversar com ela primeiro. Beleza, falou. Valeu. Falou, tchau. Tchau. Vai, Thalita. Tenta ligar pro meu irmão. Tenta ligar pro seu irmão que não gosta de ser. Ó, se ele não te atender, eu vou ligar. Aí ele vai me atender, quer ver, ó. Não, eu já tô ligando já. Ele vai atender. O telefone dele tá aqui. Tá. Eu tô escutando o telefone tocar? Tá aqui. Deixa. Então, vamos fazer o seguinte. Não, esqueci o celular. O Lucas acha que não devem pagar. Vou fazer o seguinte. Vamos perguntar as pessoas que entendem da vida. Que é o que as pessoas no social media. Esse pessoal aqui, rapaz. Live. Se você tiver problema de vida, é só entrar numa live no Facebook, no Instagram, que o pessoal vai resolver seus problemas. É. O foda vai ser alguém vai entrar. Vamos ver se alguém vai entrar ou se eu vou passar vergonha. Pelo menos a Thalita. Entra aí, Thalita. Tô pra você ficar na live comigo aqui? Isso já. Isso já. Gente, é o seguinte. A pergunta é simples. Quem deve... Como é que fala? A pergunta é o seguinte. Quem deve pagar a conta... Basta um pouquinho. A conta o quê? Quem deve pagar a conta no date? Como é que fala? Primeiro encontro. No encontro. Homem ou a mulher ou os dois? Gente, é o seguinte. Estamos fazendo podcast aqui. Thalita... 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 Deixa eu adicionar a Thalita aqui. Gente, estamos fazendo podcast aqui e a pergunta aqui é o seguinte. Quando você sai com a gatinha ou com o gatinho, quem deve pagar a conta no primeiro encontro? O homem ou a mulher ou a conta deve ser dividida? Os dois. Os dois. Olha só. Isa. Fala que não mudei a Thalita, senão você me atrapalha. Desculpa. Quem deve pagar a conta? Os dois. Mundo. Salve. Estava assistindo os stories de vocês agora. Obrigado. Gente, quem deve pagar no primeiro encontro? Quem tá entrando aí agora? Quem deve pagar a conta no primeiro encontro? O homem ou a mulher ou deve ser dividido entre os dois? Os dois. Olha, o pessoal aqui. O pessoal aqui. É foda. Os dois. Quero ver qual mulher vai falar que é o homem que tem que pagar. Não, já teve uma que falou. Deve? Cadê? Eu vou bloquear ela. Não, ela falou os dois. Ah, os dois, é. E aí, a pergunta, gente. A pergunta é o seguinte. Quem deve pagar a conta no primeiro encontro? O homem, a mulher ou os dois? Mulher. É um homem que falou, né? É, claro, né? É o Leonardo safado, né? Tá solteiro ainda, Leonardo? Dividir. Dividir. Good job. A pergunta que não quer calar. Quem deve pagar a conta no primeiro encontro? O homem ou a mulher? Ok. Até agora, tá entrando. Até agora, o pessoal tá falando que são os dois, certo? A mulher. A mole é. Então, ok. E depois que já passou do primeiro encontro, que você já tá ficando, ou talvez até namorando, quem acha aí que o homem que tem que sempre pagar? Ou que deve sempre ser dividido? Vamos lá, pessoal. Depois que você tá namorando, o Ronaldinho tem que ficar pagando pra... Pra sempre, cinco anos. Tem um contrato aí, tipo assim, cinco anos. Até casar. Pro resto da vida. Você fez um contrato com a minha vida. Você tá me pagando. O homem tem que pagar ou não? O segundo pode dividir. Aí o segundo... O primeiro tem que pagar e o segundo pode dividir? É. É. Então eu não vou sair com você, não. Divide sempre. Ok. Com você eu saio. Quando diga, tá ali, tá largado de mim. A mulher paga no segundo... Você só um beijo também. Meado as contas aí, ó. O pessoal tá tudo falando que tem que pagar metade e metade. É, a maioria, né? A maioria tá falando metade e metade. Se comer igual a Thalita, tem que dividir. Com certeza. Quem falou isso? Não, não, não. Discordo de você. Se comer igual a Thalita, não tem que dividir, não. Especialmente se não for buffet. Entendeu? Não, porque... Porque você vai comer três vezes mais que eu, você vai dividir comigo ou eu tô no prejuízo? Não, não. Entendeu, não? Entendi. Se a gente... Eu como um hambúrguer e você come três, vai dividir a conta? Eu tô pagando um hambúrguer seu? Ai, mas... E aí? É dividir. Dividir em dois, não é? Viu? Aqui é... É counting, Thalita. Eu tô contador, não. Aqui não erra nos números, não. Ó, o Igor falou que é o homem. E aí, Igor. É, Igor. Tá tentando conquistar algumas mulheres aqui no live, né? Eu acho que... Eu acho que deve ser dividido também. Primeiro em conta, eu acho que pode ser pago pelo homem. Pelo homem, tipo assim... Mas a mulher tem que oferecer. É, o que a gente tava falando é que, tipo assim, o homem... Não é obrigação do homem pagar, mas que ele deve pagar. Mas a mulher tem que oferecer. Se a mulher não oferecer, é uma mulher de bosta. Você pode sair correndo, que aí não tem futuro, não. É só pra juro. Eu acho que a mulher tem que oferecer. Olha só, ó, Gleice. Gente, no primeiro... Entre quem tá com fome, o negócio é namoro com essa casa. Entendi, não. Eu também não entendi, não. Mas é isso aí, gente. Era só pra saber a opinião de vocês, que é muito valiosa. Porque, igual eu tava falando, se você tem um problema na sua vida que você não consegue resolver, é só fazer uma live no Instagram, colocar uma enquete nos stories, que tem muito psicólogo, muita pessoa boa aí, que pode te ajudar a resolver seu problema. De médico e doido, todo mundo tem um pouco. Eu tava com esperança que o pessoal falasse aqui. Olha só, ó, 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 sem vergonha. Divide, porque ainda não sabe se vai conseguir pegar. Depois que pegou, né, aí você paga. Ah, não entendi. Aí o nome disso já é prostituição, mas tá bom. Nossa, velho, nada a ver. Gente, era só isso aí mesmo, viu? Valeu por participar do nosso podcast aí. Vocês são foda, o resto é moda, vocês entendem da vida. Valeu, gente, pela opinião de vocês, muito preciosa. Vocês são top. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Que hoje teve um vídeo muito louco, que quase deu hospital pra Thalita. Nossa, tudo sob controle. Passei mal. Um beijo no que a gente falou, gente. Valeu pela moral. Beijo, fui. Mas é isso aí, voltando aqui, ó, o povo que importa, né? Porque o da live, ninguém sabe de nada. Encerrando, Thalita, encerra aí. Manda sua mensagem final pra todas essas garotas que querem ter um namorado como o Ronaldinho. O que elas têm que fazer? Gente, eu acho que... Desiste, porque não compensa. Não compensa. É foda. Igual o Ronaldinho, só tem ele. Não tem como. Só se depois nós tivermos um filho, talvez apareça um pouquinho igual a ele. Se Deus quiser, não. Mas eu acho que, tipo assim, igual eu falei pra vocês. Hoje em dia, eu acho que cada um pode pagar o seu e dividir e cada um vai ser feliz. E o que vale é a intenção. Exato. E não a obrigação. Exato. Se você acha que é obrigação, você já tá errada. Exato. Eu acho que ninguém tem obrigação de fazer nada. Exato. Entendeu? Quem tem obrigação é minha mãe, que teve obrigação até meus 18, que é a obrigação de me cuidar. Hoje em dia, ela nem tem isso mais. Né? Porque eu já tô maior de idade, não é? Aí essa obrigação tá passando pro namorado? Pro marido. Futuro marido. Misericórdia. Mas é isso aí, então. Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado do podcast. Pergunta sua mãe, o que ela acha. Mas tá tarde pra ligar pra minha mãe. É, já são 10h30. Meia noite. Mas já vai dormir. Vai dormir cedo. Ela não assiste mesmo. Se ela estiver assistindo também, ela não vai chegar até aqui, não. Já dormiu depois de 10 minutos do podcast. Mas eu, então, eu acho que, não sei. Se a gente fosse ligar pra uma pessoa mais velha aqui, talvez isso mudaria, mudaria ou, né? Mas eu acho que você tem que, se você é mais velho ou mais novo que for, abre a sua cabeça, abre a sua mente. Porque ninguém é filho, aqui é um casal, é um anião, é uma carne, não é uma carne só ainda, não. Depois que casar, que é uma carne só. Ok, gente. Já falou demais. Vamos por aqui, até o próximo podcast. Meu nome é Ronaldo. Meu nome é Thalita. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com sua mãe, gato, papagaio, cachorro, tia, avó, mãe. Manda lá no grupo da cidade, do bairro do puteiro. Manda pra todo mundo ouvir. Até pra ex-namorada que você tá querendo falar um alô. Oi, oi sumido. Manda esse podcast, assim. Oi, sumido. Mandei esse podcast aqui pra você, namorado de mim. Um beijo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Falou, fui. Ah, e temos a nossa consultoria online que você não pode perder. Link na descrição, belabcb.com E aí E aí